O Centro Nacional SEGA Instituto Público coopera com a Organização Nacional Unesco no Ministério da Educação, facilita o workshop na rede de Manor em História com a qualidade de história na educação para a paz e Timor-Leste. O objetivo do workshop é que a rede de Manor em História na educação para a paz e Timor-Leste. O objetivo do workshop é que a rede de Manor em História na educação para a paz. O diretor executivo CNC IP, Hugo Maria Fernandes, afirma que o workshop é que a cooperação é que o Ministério da Educação Unesco no CNC é que a rede de Manor em História. O curso do workshop é que a cooperação é que o Ministério da Educação Unesco é que a rede de Manor em História, que é 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 a promocionamento da Manor em História. Eu sou a URB e sou a URB. Eu sou a URB, a URB. Quase 200 e tal professores de URB. A formação da URB está em todo o mundo. Eu sei o que se inscreva em São Paulo em Raiwa. O meu objetivo é fazer o conhecimento. Eu sou a InfoDB, que é a formação de manor e ensinamento, conhecimento e experiência para começar a continuar com a capacidade de manor e ensinamento. E aqui nós também, eu apoio nos UNESCO e a Ucrã, e eu elaborava manualmente, também informar que a minha instituição está elaborando muito com o CNC. E depois depois de manor e ensinamento, a manor e ensinamento, é introdução as suas regras. A formação também, nós vamos fazer a manor e ensinamento para ser usado. Em quanto Manor Ignã e Clara Soares, não participa em Osofne, recomendava governo a tu criar livro História Ida, não é Loss. Eu recomendava governo a tu, governo venha no livro Ida, mas História Ida não é Loss. A minha história não é a minha opressão, mas eu não tenho a ter a tua história Ida, não é Loss. E daí eu vou falar. Reportagem de um livro silva, televisão Timor Pós. Transcrição e Legendas Pedro Negri